E aí galera, aqui quem fala o Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo, cara, antes de começar esse vídeo, deixa o likezão, ó, desce aí, deixa o likezão, se inscreve no canal e cara, se liga, comenta a configuração do seu computador aí, que eu tô sempre dando aquela olhadinha, tô respondendo algumas pessoas aí que tem dúvidas, beleza? E é basicamente isso, quem sabe eu posso fazer um vídeo aí respondendo todas as dúvidas, tá? Mas basicamente é isso, Supreme Pack V13, cara, versão 13, pra quem não conhece Supreme Pack, eu vou basicamente resumir aqui rapidinho. Basicamente Supreme Pack é um, é, meio que uma série no meu canal, né, pra ajudar a galera no Fortnite aí, tá? E mano, já tem vários vídeos, todos os vídeos com feedbacks incríveis, muita gente saindo feliz da vida, então por que não tá trazendo mais uma versão pra vocês aqui, né mano? Então, pra eu continuar trazendo aqui esse conteúdo da hora pra vocês, como eu já falei, vão sempre apoiando, deixando feedback no vídeo pra eu saber se vocês estão gostando, ok? Mas basicamente é isso, então vamos lá pro tutorial, que é bem naquele naipzinho, né, então preste muita atenção pra funcionar, ó, chuchu, beleza, beleza, beleza? Então, vamos... Pra começar aquele método rápido de desbloquear o link, só apertar em subscribe to channel aqui, e vai tá abrindo meu canal, cara, se inscreve, dá um F5 aí pra ver se tá realmente inscrito, tá realmente inscrito, ativou o sino, pronto, pode pegar, fechar. Vem like, diz vídeo, que basicamente vai abrir um vídeo aqui, meu, cara, olha, só deixar o likezão no vídeo e pronto, tá? Deixa o likezão no vídeo, dá um F5 pra ver se o like realmente tá, e acabou, cara, simples e fácil, não tem dificuldade, beleza? Pronto, quando vocês fecharem o vídeo, vai tá aqui com o link desbloqueado, só apertar o lock contents e pronto, tá? Pode fechar isso daqui e vai tá vindo pra essa página do Supreme Pack V13, tá? E aí, só vocês fazerem o download bonitinho. O download vai vir esta pastinha no InHack, tá? O arquivo, mano, tá pesando apenas 23kbytes, mas tem muito arquivo legal, é muito arquivo que vai ajudar vocês, tá? Então basicamente a gente vai fazer o que? Tá, a gente vai vir aqui em extra aí, aqui, colocar a senha, então o rapaziada que chegou agora, ó, frosty 100k, é a senha, tudo caps lock bonitinho, e dá um ok. Vai tá vindo essa pastinha, tá? Podem apagar o arquivo InHack, que a gente não vai usar mais, e a pastinha Supreme Pack aqui, a gente vai abrir a pastinha Supreme Pack, Vai vir essas coisas bonitonas aqui, cara, realmente, esse pack aqui, eu lancei a braba pra vocês, tem muita coisa legal, muita coisa aqui, não tava mais pra download, porque simplesmente os download foram excluídos, então eu tô, tipo, meio que retrasendo, né? Tem como dizer isso aqui pra vocês, tá? Então vamos começar aqui, eu vou conversar basicamente com o limpador básico, com o minibush, tá? O minibush aqui, ó, como sempre, vou apertar editar, ele vai dar só um boost aí pra galera que tá tendo problema, quando coloca um pack meu, e basicamente, O fortnight fica com lag, o ping fica horrível, então esse aqui já vai ajudar vocês demais, tá? Limpador básico é o que vai limpar os arquivos do seu PC, arquivos desnecessários, podem ficar tranquilos, não vai apagar nada demais, não vai explodir, como eu já falei, Vai deixar o seu PC, só vai deixar o seu PC, ó, bem chuchu beleza, tá bom? Regedit paga, são regedits para performance, tá? Então pode deixar também o fortnight prioridade alta, máxima performance e o FPS booster, que, mano, eu vou lembrar aqui, deixa eu ver, é de 2018, é de 2018, Isso aqui foi um regedit paga, que teve de algum, algum vendedor de regedit, ela tá aqui, mano, ela vai dar umas configuradas aí no seu fortnight, tá? Então pronto, não tá sendo mais vendida, mas eu tô aqui pra trazer isso aqui pra vocês, tá? Enfim, agora vamos ter três pastinhas aqui, tá? Com três arquivinhos muito bons, dois arquivos desse aqui não tá mais pra download disponível, eu tentei procurar o vídeo que tava disponível, E eu fui no link, consegui desbloquear esse link e tá aqui pra vocês, tá? Basicamente, a gente tem a low CFG, que é uma CFG rara, que foi de um pack, um dos primeiros packs que relançou pra fortnight, né? E tem essas CFGs que, cara, ultralou essa aqui, é boa, hein? Essa aqui, quem lembra dos meus vídeos de jogando gráfico mínimo, vai entender. Tem aqui a Frost FPS Booster, que foi, é... Essa CFG minha aí, que teve muita view, eu acho que o vídeo teve mais de 50 mil visualizações, né? Enfim, tem a CFG atualizada aqui, que foi na época que eu tava jogando no notebook, tá? Galera, no notebook, ó, pode usar esse aqui que é sucesso, tá? No anti-lag, removedor de grama, que vocês podem pegar todos esses arquivos pra remover a grama, pra não ficar com aquele lag extremo. Também é um arquivo muito bom. Mas, cara, nesse vídeo que eu vou tá vindo aqui, eu vou tá usando minha nova CFG atualizada, que no caso, minha CFG da época que eu usava no notebook, né? Pra colocar essa CFG, o que eu vou ter que fazer, basicamente? Eu vou vir em Windows mais R, vai tá abrindo esta pastinha aqui, vai, vocês vão digitar a porcentagem, a porcentagem, dá um OK, e vim aqui em AppData. Clica no AppData, vem em Local, desce até Fortnite Game. Clica no Fortnite Game, Save, o Windows Client, ó, vai vir em Config, o Windows Client e pronto, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar os arquivos que a gente tem de Game Settings e vai mover o que vocês quiserem pra cá, tá? Então, você vai escolher, basicamente, qual vocês querem e pronto. Rapaziada, só pra lembrar pra vocês aqui, se caso vocês abrirem o Fortnite e não tiver com as configurações, vocês tem que fazer o seguinte, a gente vem aqui nessa, aperta em Editar, beleza? Vem nessa aqui e aperta em Editar também. Copia tudo que tá aqui da Ctrl A e da Ctrl A, Ctrl C, né? Vem aqui na outra, na normal, Ctrl A e Ctrl V, beleza? Aperta aqui, dá um salvar e fecha essa aqui também. E quando a gente abrir o Fortnite, já vai tá normal, beleza? Rapaziada, no notebook, prestem muita atenção se vocês querem tirar totalmente agora o login. flag, tá? Vocês vão vir na barra de pesquisa aqui e vai digitar energia, tá? Vem em Editar Plano de Energia aqui. Vem em Alterar Configurações de Energia Avançadas, tá? E vão vir, aperta aqui, ó. Tá equilibrado, tá vendo? Vocês vão botar Alto Desempenho e pronto. Dá um OK. Pronto. Vai lá de novo, vê se tá realmente... Não tá configurado? Alto Desempenho novamente, tá? O meu não tá indo pra Alto Desempenho, por que que acontece? Se eu vim aqui no Plano de Energia, por exemplo, ó. Se o seu não quiser mudar, você bota aqui, ó. Energia, tá? E bota aqui, ó. Escolhi o Plano de Energia. Ó, é equilibrado. Aí você bota aqui, Alto Desempenho e pronto. Ele vai mudar pra Alto Desempenho, entendeu? Basicamente isso, tá? Então, pronto, rapaziada. Já fez isso. Agora a gente vai abrir o Fortnite e ver como é que ele tá. Então, pronto, rapaziada. Já tô dentro do jogo aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer quando entrar no jogo é vir aqui nas Configurações. E ver se o jogo tá todo configurado certinho, tá? Tudo no mínimo, tudo de boa, beleza. Isso aqui tem que tá travado aos 60fps, tá? Vocês vão testar entre 60fps e o ilimitado aqui, tá? Então, se vocês apertar, ilimitado. Se o ilimitado ficar travando, vocês voltam pra 60fps e travam a 60fps, ok? Pronto. Basicamente isso. Frust, agora o que eu posso fazer? Basicamente vocês vão poder jogar de boas. Se caso você ainda tiver com lag, outra dica que eu dou pra vocês. Aperta Alt mais Enter, tá? E aí vai tá deixando o jogo em tela, em modo janela. E em modo janela vai tá tirando mais lag. Então, basicamente a gente vai tá podendo jogar melhor, ok? Então, basicamente é isso, cara. Tá funcionando de boa. O jogo vai tá tendo o maior desempenho possível. Então, você não tá adquirindo todo o desempenho do seu computador. E assim vai tá ajudando vocês de todas as maneiras, beleza, rapaziada? Então, basicamente é isso. Esse vídeo é mesmo só pra trazer o Supreme Pack de uma forma autorizada pra vocês, né? E o jogo de vocês tá bonitinho aí, sem nenhum bug, sem nenhum lag. E pronto pra vocês estarem dando bala, tá bom? Então, basicamente é isso, rapaziada. Então, basicamente o Supreme Pack eu acho que espero que vai tá continuando. Ou esse aqui pode ser o último, eu não sei ainda. Até porque eu não posso repetir arquivos, tá? Eu trouxe arquivos aqui que basicamente sumiu da terra de Dawn of Odinson. Então, é muito difícil de achar. E eu resolvi atualizar. Então, basicamente por isso que esse vídeo é mais rápido, é mais ao ponto, só pra trazer esse Supreme Pack pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis e fui!